Bom, vamos voltar a falar da ação do xerife do consumidor, o Jorge Wilson. Ele tem uma parceria aí com a Fundação Procon, junto. Eles vão aí para os principais pontos da cidade para poder atuar nas blitz. E olha o que aconteceu. Dois açougues de Guarulhos foram denunciados. Os clientes disseram que viram lá carnes sem identificação em uma situação assim horrível. Olha lá. Produto vencido, produto armazenado de forma ruim, péssimas condições de higiene. O xerife viu essas irregularidades e você vai acompanhar com a gente agora mais uma blitz do xerife e do consumidor aqui no Balanço Geral. Vamos ver. Estamos aqui com os agentes do Procon Guarulhos para uma ação conjunta. Recebemos inúmeras denúncias de consumidores que assistem o Balanço Geral. Estão inconformados com a tal carne moída no bandejão. Simplesmente um picadão na bandeja. Você não sabe se você está levando a 100, se você está levando qual sobra de carne. Já existe um decreto 45.248 de 2000 e não está sendo respeitado. Essa carne moída, ela não pode ser moída anteriormente ao pedido do consumidor. Já estamos chegando no primeiro açougue, objeto da denúncia. Olá, tudo bem? Olá, com licença, tudo bem? Quem é o gerente? Vem falar com a gente aqui, por favor. Seu nome é? Sou o Marcos. O decreto 45.248, ele diz o seguinte. Os açougues são destinados à venda de carnes, vísceras e miúdos frescos, resfriados ou congelados, fracionados e ou preparados em condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde, procedentes de estabelecimentos licenciados e registrados. E aí o que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º será, entretanto, facultado ao açougue e estabelecimentos do comércio varejista de carnes, inciso 2, a venda de carne fresca moída, desde que a moagem seja obrigatoriamente feita na presença do comprador e a seu exclusivo pedido. Ou seja, o consumidor não pediu, mas existe lá a tal carne moída no bandejão. Olha lá, gente. Mostra aquela carne, você não sabe qual a procedência daquela carne. Olha aqui, olha o tal picadão que o consumidor, inclusive, denunciou para nós. Mercadoria fracionada. Aqui, Vera. Mercadoria fracionada. Olha aqui. Manipulado em 25 de maio. Deixa aqui, por favor. E a variedade dela é dia 28 de maio. Que carne é essa? Essa é a pergunta que o consumidor faz. Mostra aqui, mostra para nós. Dá uma olhada, gente. Vocês estão em casa. Isso aqui é uma carne específica? Que carne é essa aí? Essa gordura, tudo isso aí que está aí. Mostra para a gente, fala para nós. É assim que você atende o cliente? Você como consumidor, você tem família? Claro. Você, se você não fosse gerente do estabelecimento, se você fosse um cliente, que você entrasse no açougue e visse a higiene dessa forma. Total razão, tem que estar bem cuidado. Qual o nome do proprietário? É, Marcos. Fala para o Marcos que ele pode ser responsabilizado também. Neste momento, o PROCON vai fazer um auto de constatação. Os agentes estão verificando. A Vera vai falar com a gente? Sim. O que acontece? O PROCON está aqui hoje porque nós recebemos diversas denúncias. Aqui tem uma foto que consta a carne moída. Isso é o seu cliente que nos mandou. Neste momento, essa foto aqui, mostra para vocês que estão no ar agora. Dá licença, Vera, um pouquinho. E você, que é telespectador, que sabe, olha aqui, que mandou a denúncia para nós da Record também. Você mandou as fotos, o PROCON também recebeu a denúncia, você se denunciou tanto para o PROCON, como mandou a denúncia para nós também na Record, para a brite do xerife do consumidor. Por isso que nós estamos aqui. A legislação, ela é clara, tem que ser respeitada. O açougue que estiver agindo contra a legislação, contra a lei do consumidor, nós estamos falando aqui de higiene, nós estamos falando de saúde. O açougue que continuar com essa prática será fechado. Pelo amor de Deus, estava aqui o produto vencido, estava aqui a disposição do cliente, a disposição do consumidor, olha, vem cá conosco, por favor. Você sabe que a partir deste momento, eu poderia dar a voz de prisão em flagrante para você, você poderia ser preso em flagrante por venda de produtos vencidos. Aí a situação, espera um pouquinho, a situação é mais grave, é crime contra as relações de consumo e crime contra a saúde pública. Explica para nós isso aqui. Estava aqui, ó. Essa vistoria, você precisa fazê-la diariamente e retirar de circulação os produtos vencidos. Pedir para que a sua equipe faça isso diariamente. A ideia é para dar a possibilidade aqui. Como é que é? A possibilidade é para ela estar aqui. Espera um pouquinho. Você está colocando em dúvida a fé pública dos agentes do PROPOR ou não? Não, eu perguntei de onde ela procurou. Quem foi que pegou o produto vencido? Quem constatou, por favor, agente de fiscalização, você está colocando em dúvida. Então, veja bem, esses produtos aqui, veja, tem código de barras, identifica-se de vocês. Então é daqui o produto? É daqui ou não? Estou perguntando para você. Eles estão certos? Eu não falei que está errado. Não, é que você perguntou, estava ali? Mas o senhor também está, eu não falei que está errado. Não, querido, com todo respeito a você. Você fez uma pergunta para mim, se esse produto estava ali. Então vamos aqui para mostrar, o jornalismo tem que ser imparcial. Você veio aqui, você pegou produto por produto, estamos mostrando aqui ao vivo para milhares de telespectadores que estão nos assistindo. E você fez essa pergunta aqui para os agentes do PROPOR, se esse produto estava aqui. Eu até onde estava ali. Então, mas não é, essa marca de produto não é aqui que vocês põem? Então ele estava aqui. E nesse momento, com o produto vencido, se eu chamar o diretor de polícia, você vai ser preso em flagrante. Não entendo, foi só um mau compreendimento. Não entendo na hora que eu falei. Tá certo. Então você sabe que não pode mais produto vencido ser a um só que os agentes acharam, eles vão constatar, é isso mesmo? Exatamente. O que não pode acontecer também, aqui demonstra o seguinte, a primeira data de vencimento venceu dia 28 do 5. Duas datas de vencimento. Né? E aqui coloca outra data de vencimento, 31 do 5. Aquilo que eu já falei, presta atenção. É a mesma carne? A mesma carne. Colocou um prazo de validade nessa carne, depois vocês recarimbaram aqui com outro prazo de validade. É porque... Olha aqui. O que a gente está fazendo... Olha aqui. Fecha para nós. Dia 28, não é? Dia 25. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Hoje é o dia 27, né? 27, então. Nem tinha vencido, você já coloca uma outra para o dia 31. Eu vou explicar o que aconteceu. Né, velho? Estou conversando com ele. Aquilo que você me explicou, o certo, o que você falou assim... Com todo o respeito, eu te orientava. Com todo o respeito. É fechar e organizar. Estrogonof de carne. Como assim? Estrogonof de que carne? Carne de segunda. Tudo bem. Qual é a carne de segunda? É aquela mesma situação do picadão. Pede para retirar para nós. O que dá a entender é o seguinte, existe vários tipos de carne. O mesmo picadão. Os agentes do Procon vão fazer agora, acompanhar o descarte das carnes. Tem toquinha aí? Pode conseguir a toquinha para a gente? Já higienizou a máquina? Está limpinha agora? Vamos mostrar lá dentro. Vamos mostrar a cotobela. Olha lá. Agora sim. Olha lá. Fecha. Deixa eu dar uma olhada por aqui, por favor. Mostra a cotobela. É muito ruim tomar essa atitude de descarte, mas infelizmente, se nós não tivermos essa atitude, o consumidor que estiver adquirindo essa carne sem identificação, contra a legislação, ele pode se contaminar. Então, é por esse motivo que nós vamos descartar. E a partir de hoje, ele vai se readequar e informar qual tipo de carne e não mais moer carne fora da presença do consumidor. Vamos acompanhar o descarte da carne aqui. Por favor. É triste, mas não tem jeito. Não tem jeito, infelizmente. É a segurança do consumidor. É a sua segurança. Você precisa levar alimento seguro para a sua casa. E os açougues precisam respeitar o cliente, que é o bem maior que eles têm. Vem com a gente aqui. O PROCON Guarulhos, ele constatou duas infrações ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, tá? Houve a exposição de carne pré-moída, que isso não pode acontecer, e também o pacote de farofa que estava vencido, tá bom? Então, são duas infrações que o mercado terá que se justificar. E a orientação também em relação à carne sem identificação, que ela acaba sendo caracterizada como a carne moída, né? Por falta de informação também, tá bom? Chegaremos sequência, a brite do xerife, ação conjunta com os agentes do PROCON Guarulhos para o outro açougue. A viatura do PROCON já segue ali. Já foi um agente do PROCON na frente, onde chegando lá ele já constatou muitas irregularidades. Nesse momento, chegando no outro estabelecimento, que fecharam as portas aqui, eu vou pedir... Tem algum agente da Polícia Militar aqui? Olá, com licença. Olá. Aqui o agente do PROCON neste momento, também a Polícia Militar, tudo bem? Quem é o responsável do estabelecimento? Sua graça é? Ediel, você não poderia fechar o estabelecimento comercial, aguardar e obedecer a orientação do agente do PROCON. Foi avisado, eu vou assaltar algumas irregularidades também, né? Produtos sem preço, exposto sem preço, sem data de validade, produtos vencidos... Produtos vencidos. Sabia que nesse momento você pode ser preso em flagrante? Você sabe disso ou não? Validade raspada. Peraí, sem identificação, vocês rasparam aqui o prazo de validade? Vera, olha aqui. É produto impróprio, produto na verdade está vencido. Para ter informação, por que que rasparam? Não, para ver o mesmo lote. Como aquela ali é uma área que dá muita poeira, eu acho que divide muito bem. Por favor, por favor, por favor. A poeira você vai limpar ela com um paninho húmedo, não é? Mas aqui é uma lixa. Olha aqui, mostra aqui, Cotobel. Eu preciso, inclusive, da ciência da lei para ele. O que diz a lei? Define crime contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e da outras providências. Artigo 7º, constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 9º, vender, terem depósito para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Olha qual é a pena. A pena é detenção de 2 a 5 anos mais a multa. Então a situação é séria, fora o crime contra a saúde pública. Olha aqui a documentação. Data de validade da vigilância sanitária, da fiscalização da vigilância, da licença, né? Licença de funcionamento, vigilância sanitária. 16 de abril de 2020. Vai ter que fechar hoje, vai ter que interditar hoje até a vigilância, vocês pedirem a documentação. Se vocês querem falar com alguém para saber se tem um documento dentro da validade, por favor, você acompanha a gente na fiscalização. Dá licença um pouquinho. A gente vê que no momento que o agente estava aqui, jogaram água para tentar a impressão que a gente tem, né? De uma maquiagem na limpeza. E a gente vê que a higiene aqui, olha, os resíduos de carne. Vamos mostrar aqui a câmera, mostrar a câmera fria. Entra aqui, dá licença um pouquinho para nós. Olha aqui, ó. A gente percebe que está pingando água. Pingando direto, ó. Está pingando a carne lá, olha. Embaixo. Passa, por favor, ali. Mexe naquelas carnes ali. Olha lá. Lá, outro pacote. Esses pacotes aí, ó. Pingando água. Ó, a caixa já se desfazendo. Olha o papelão se desfazendo. E vem pegando e vai rar. É, mas não pode. Isso aqui é o descarte? É, isso aí. Então, olha aqui a carne. A carne junto com o descarte? Olha na hora que o rabo refor... A carne junto com o descarte? Olha aqui. Junto com o descarte. Olha o descarte aqui. Essa é a carne que você vai pôr para vender? Isso aqui é o quê? Alimentação dos funcionários. Alimentação dos funcionários na câmara aqui? Mas junto com a câmara fria, onde você guarda as carnes? E deixa fora. Mas você tem que ter um lugar. Você tem que ter uma geladeira para os funcionários. Para o que, né? Olha a situação de sujeira. Higiene, olha. Pingando bastante água daqui de cima. Olha o chão. Totalmente danificado o chão. Não pode ser dessa forma. Entra lá, Cotobelo. Mostra. Pode mostrar as imagens ali? Entra. Pode entrar lá. Mostra que está pingando muita água em cima do produto. Olha só o papelão, que é altamente contaminante. Carne sem identificação, sem validade, mas está aqui na câmara. É, realmente a situação é difícil. Vamos aqui na vitrine agora saber de que forma que estavam colocadas essas carnes. Cadê as identificações dessas carnes? Eu quero saber que carne que é essa aqui. Aqui não tem informação de nada. As praguinhas não tiram. Está errado. Essas salsichas aqui, por exemplo. E essas linguiças aqui. Eu quero a embalagem que deu origem ao fracionamento. Eu quero a embalagem que deu origem a esses fracionamentos aqui. 25, conseguiu, Cotobelo? 25 de 8 de 2020. Aqui, a marca do produto, certo? Você tem que cortar junto com o prazo de validade e colocar. Se essa é a marca que está aqui, você vai colocar aqui. Terminou essa aqui, que deu origem a essa embalagem, você tira a embalagem, lava a bandeja, abre a outra e vem da mesma forma com a identificação aqui. E cada embalagem, cada fracionamento precisa ter a embalagem aqui. De forma que, fecha pra nós, não tem informação nem uma aqui. Olha aqui. Você conseguiu o alvará da Vigilância Sanitária na vigência dele? Deixa eu ver aqui. Secretaria de Estado de Saúde, Vigilância Sanitária. A data da emissão, ó, Vigilância Sanitária, o número da licença. A validade, 1 de 4 de 2021. Se nós chamarmos aqui a Vigilância, ela vai cancelar imediatamente essa licença sua. Vocês têm que parar pra reforma imediatamente, assumir um compromisso com a gente. Já está fechado pra reforma, velho? Eles estão assumindo o compromisso aqui, de que vão fechar pra reforma. Só será reaberto o estabelecimento comercial depois da reforma, é isso? Há um compromisso que você está assumindo com a gente? Sim. O senhor quer falar com a gente? O senhor é representante da empresa? Já falo. Com toda a educação, qual é a sua graça? Bruno. Estamos no ar desse momento, só pra o senhor entender. Bruno, o senhor é advogado, né? Sim. Estamos em uma fiscalização, com todas as prerrogativas da fiscalização. Preciso só saber quem autorizou as filmagens. É, independe de autorização, o senhor... Não, porque o estabelecimento está fechado. Não, o estabelecimento é aberto, aberto, a porta aberta, com os agentes da Polícia Militar aqui. O senhor apresentou uma ordem do propósito. Ouça aqui o agente, ó. Os agentes têm fé pública, doutor. Com todo respeito ao senhor. O senhor usa o seu poder, tá aqui? Não, não tem poder, doutor. Tem que me dar a chance de falar também. Está aqui aberto. Então, eu quero dar a chance para o senhor. Primeiro o senhor me ouve. Daí eu vou ouvir o senhor. Não, porque eu estava... Mostra pra mim, fala pra mim por que não tem identificação ali. Mostra pra nós, Coto Belo. Por que não tem identificação nos produtos ali? Eu também, eu sou advogado. Ainda que haja flagrante delito e etc., me explica a importância e a pressa em a imprensa estar aqui. Parece algo montado ou não? Bom, isso é bem claro pro doutor. A Record recebeu a denúncia... De quem? De consumidores. Nós recebemos a denúncia e os consumidores, eles se dão o direito de ter a imagem e a identidade deles reservada. Recebemos a denúncia e eu sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E estou aqui também como jornalista, onde o jornalismo tem a prerrogativa da liberdade de imprensa. Bom, o senhor vai deixar eu falar ou o senhor quer discutir comigo? Eu estou ouvindo o senhor, o senhor me perguntou, eu vou responder. Já existe um flagrante. Nós vamos conduzir em flagrante. Nós iremos conduzir em flagrante. O doutor é autoridade policial? Eu sou, neste momento, com todo respeito, bom, para prender em flagrante, qualquer pessoa do povo pode. O doutor sabe disso? Mas para verificar a legalidade e a existência de um flagrante, a autoridade é judiciária. O doutor sabe disso? A autoridade está aqui, a polícia militar acabou de constatar produtos vencidos. A autoridade é o delegado de polícia. E nós vamos conduzir ao delegado de polícia. Não, não. Nós iremos da delegacia do meio ambiente, que é a delegacia que cuida de relações de consumo. Lá no DVPC em São Paulo. E, não, da delegacia do meio ambiente, aqui em Guarulhos. Perfeito. Os produtos vencidos aqui, eles precisam ser levados para a delegacia. Tá bom. Eles têm que apresentar para a autoridade policial. Doutor, o senhor quer assumir um compromisso perante aqui os seus clientes? O senhor quiser assumir um compromisso no ar perante os seus clientes, perante a autoridade da polícia militar aqui. Se o PROCON concordar, existe aqui o agente que veio, que deu início à fiscalização, se puder vir falar conosco. Se o PROCON concordar, assim que eles estão assumindo o compromisso que o senhor assumiu também no ar conosco, de que o estabelecimento só será reaberto a partir do momento que estiver em condições de atender bem o cliente, nós podemos não conduzir em flagrante. O que o senhor acha? O senhor quer assumir esse compromisso para a gente no ar? Eu quero assumir esse compromisso. Quem sabe a gente não convida vocês para estarem aqui numa eventual reabertura, para a gente verificar toda essa questão do consumidor e de saúde pública. Dessa forma, a gente finaliza aqui, aguardando aqui a data que o senhor vai passar para nós, para que a gente, para que o PROCON e a Record possam voltar aqui, mostrar e dar os parabéns. Perfeito. Acabou assim? Estamos já. Acabou assim? Missão cumprida, Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente do Jardim São João, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Para você.